Bem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro Rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. Para participar do primeiro Rodeio Crioulo de Tapes, os laçadores e tradicionalistas que estiverem com seus animais terão de passar pela equipe de veterinários e voluntários da organização do evento para apresentarem a comprovação de exames nos animais e também a guia de trânsito animal. O veterinário responsável pela fiscalização no parque, Leandro Sander, explicou a forma como será a recepção dos animais. Os animais, quando chegam no parque, eles vão chegar, vai ter uma equipe de médicos veterinários, vai ter um desembarcador, ou seja, se os animais vão chegar de caminhão, vai ter um desembarcador, vão conferir toda a documentação, o guia de transporte animal, o GTA, exame de mormo e anemia. Estando tudo ok esses exames, os animais vão receber uma anilha, um lacre em um dos membros anteriores. Sendo assim, estarão aptos para entrar e sair durante todo o rodeio. A gente está fazendo de tudo para resgatar o nosso Rodeio Crioulo de Tapes com toda a força e, com certeza, a nossa equipe está toda preparada para fazer um bom rodeio. Então, quanto maior o número de exames, mais fácil a gente consegue combater os focos animais positivos no nosso estado e, sendo assim, melhor a gente vai proteger os nossos animais. Já um dos organizadores do rodeio, o tradicionalista Duda, explicou que, após passar pela fiscalização, o cavalo fica livre para entrar e sair do parque. No momento que o cavalo tiver essa anilha, como o Leandro acabou de dizer, tu ajeitou a tua documentação ali, colocou a anilha, entrou dentro do parque, tu pode automaticamente sair e entrar no momento que tu quiser, vai ter tua anilha, aquilo ali vai ser um sistema que a gente vai ter como o cavalo já foi fiscalizado e para nós não ter problema nenhum perante essas leis novas agora que a gente está tentando se adaptar. O parque nós não podemos deixar entrar sem a GTA, sem a guia de trânsito animal e os exames. E a pessoa também, esse proprietário do animal, ele tem que ter um cadastro junto à inspetoria. Esse cadastro não é cobrado nada, nem o cadastro e nem a emissão da GTA. O que é cobrado é os exames que são feitos através de um laboratório. Mas o cadastro e a retirada da guia não existe custo algum. Porém, como nós temos esse feriado aí, o atendimento é mais curto da inspetoria, a gente está pedindo para todos já um trabalho junto com o Leandro, que fez bastante exames, né Leandro? Sim. Para o pessoal já ir mais cedo lá na inspetoria e já ver com eles, que eles estão com toda boa vontade e a disponibilidade desse horário, de ir lá já ver o que precisa. Olha, eu estou com meus exames aqui, como é que eu faço para tirar minha GTA. Já tirar antes, desde terça-feira já foi liberado, o evento já é cadastrado já para tirar essa GTA. O pessoal já ir quanto mais cedo já ficar com a documentação em dia, para não dar estresse no último dia, porque são poucos funcionários também lá, então a gente entende quanto mais cedo a gente ir não deixar para a última hora, vai ser melhor. É, cabe salientar que em decorrência do carnaval, a inspetoria veterinária abrirá só no período do meio-dia, de quarta-feira à tarde. Aí terá quarta-feira à tarde, quinta e sexta. O rodeio é uma coisa que a gente trabalha com os aporreados, né, e os aporreados todos têm que ter exame para entrar dentro do rodeio. Foi ganhada uma potra da cabanha Carapuça e um potro da cabanha do João Wolf. E os dois potros também foram feitos exames para entrar com exames. Então a possibilidade sem exames é nenhuma de entrar no parque.